Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim com um vídeo que vocês estavam me pedindo muito que é o meu pré-material escolar 2019. Então, quem assistiu o último vídeo sabe que eu fui às compras do meu pré-material eu fui na papelaria e comprei algumas coisas pra começar a montar meu material escolar do ano que vem e esse não é o vídeo oficial do material escolar, esse vídeo só vai sair lá por janeiro mas já vim dar alguns spoilers pra vocês. Vamos lá? Então, eu comprei cadernos, eu acho que eu comprei todos que precisa, eu não sei se eu vou precisar de mais eu vou ver qualquer coisa eu compro, canetas e algumas coisinhas. Então eu vou começar a mostrar pra vocês vou deixar os cadernos por último que eu sei que é o que vocês mais gostam e eu também vou começar pelas canetas, lápis, essas coisas. Eu comprei essa caneta aqui, esse kit, na verdade, de glitter pen que são, né, cadetas de glitter. Eu mostrei lá no meu studygram, que é uma Lua Altman Studies pra quem não segue. E eu fiz um pen test dessas canetas e nesse vídeo eu vou testar tudo pra vocês também ó, é dessa marca que eu nunca tinha visto, Hello Wah. Ó, aqui ó. E eu achei baratinha, vem 10 canetas e por R$24,00. E geralmente é mais cara, né, caneta, essas coisas. E como ela é de glitter e algumas tem cheirinho quem viu lá a resenha no meu studygram, eu falei, algumas tem cheirinho e outras não, é tipo, muito fraquinho o de uva, por exemplo, cadê o meu uma frutinha? O de uva é bem cheirosinho, mas tem umas que não tem muito cheiro o que eu achei ruim nessas canetas, depois que eu testei, é que elas, algumas falham tipo, a minha preta, ela não funciona. Mas as outras todas funcionam, elas dão uma falhada mas daí é só você escrever. Ó, eu vou tirar pra mostrar uma pra vocês. Essas são as canetas elas são bem fofas e elas, eu achei o tamanho delas bom, opa. Vou pegar uma aqui coloridinha de exemplo. Essa aqui é a de laranja, ó. E a ponta dela não diz qual que é, mas ela não é tão fina eu acho que ela deve ser uma 0.7, por aí. E depois, agora vai passar algumas ceninhas mas eu dei eu testando elas pra vocês. Ok, agora eu vou mostrar os lápis que eu vou usar. Eu tô com cinco lápis, mas ainda falta um pra completar a coleção, que eu já usei. Porque esses lápis eu não comprei no vídeo do meu pré-material escolar, a minha mãe comprou no final do ano pra mim então eu só usei um, que foi o rosa. Que são os lápis pastéis da Estabilo, eles são lindos e tem borrachinha. E é, nossa, muito bom. Daí tem o roxo, amarelo, laranja, azul e verde tudo pastel. Então eu vou usar esses, né, porque minha mãe comprou logo no final do ano e vou comprar o rosa de novo só pra completar a coleção. Também comprei duas lapiseiras essa marca eu nunca testei, ó, pera. Ah não, já testei a marca, mas eu nunca testei a lapiseira. Ela é da Faber-Castell, ó. E eu acho que ela é nova, não sei. Tu já viu? Produção. Já, tu já tinha visto? Não. A produção também nunca tinha visto. Elas tem borrachinha, ó. E eu achei fofa, o meu material desse ano é quase todo, tem uma pastel. pastel. E até porque tá com bastante coisa pastel, né, esse ano. Comprei uma tesoura. Quem viu no vídeo do que sobrou do meu material escolar sabe que a minha tesoura quebrou, se não usaria a mesma. Vou deixar nos cards o vídeo de eu comprando o material escolar e do... De eu comprando o pré-material escolar e do que sobrou do meu pré-material escolar. E também vou deixar o último study vlog que eu postei aqui. Eu comprei essa aqui da Tilibra, ela tem cara de ser bem boa, é aquelas que duram bastante. A do ano passado era plástico aqui, acho que foi por isso que quebrou. E ela é um rosinha. Tem também as canetas. Eu comprei. Essas eu nunca usei, na verdade, essas aqui da Paper Mate eu já usei. Só que não nas cores preto e azul, né, pra escrita normal. Eu só tinha colorida. Ó, elas são ponta... Não tá dizendo, eu acho, mas tudo bem. Ó, ela é grossinha e eu gosto de caneta assim. E eu gosto de caneta assim. A azul é a mesma coisa. Essa aqui tem cara de ser muito boa, porque eu amo caneta em gel. Da Cis Gelix é 1 a ponta. Então eu acredito que aquelas outras de gel são 1... Ah, não. Vai ser mais fina. Ó. Gente, eu acho que não é 0.7 não. Aquelas lá, acho que é mais grossa. Deve ser uns 2, sei lá. Mas ela tem cara de ser muito boa. Também vou mostrar depois pra vocês. Dá, eu me passei. De corretivo, eu comprei esse aqui da Cis. Eu só gosto de corretivo em fita. Ele é azul. Foi a cor mais bonitinha que tinha. Não tava com os corretivos muito bonitos lá. Onde eu fui. Comprei uma cola bastante pequenininha, porque pra mim é suficiente. Eu tinha um ano passado e deu certinho até o final do ano. E esta caneta em gel. Eu amo caneta em gel. É roxa. Eu mostrei. Eu tenho a rosa dessa. Deixa eu até pegar. Deve tá por aqui. Enfim, gente. Não achei a rosa dessa, mas deve estar em algum estojo. Ela é a Faber-Castell Extreme Colors. Ela é um gel bem bom. A ponta é bem grossa. E eu testei a rosa lá no meu Instagram também. E pra você também que não me segue no meu pessoal. Gente! Tá caindo tudo. E pra você que não me segue no meu pessoal. Meu Insta pessoal é Malu Altman. Me segue lá também. Agora vamos falar de... Não, não é cadernos. Eu quero falar dos marca-textos pra vocês. Eu tenho esses marca-textos aqui. Eu tenho a coleção do Stabilo Boss. Toda. Falta o rosa, claro. Mas ele deve estar no estojo junto com a minha caneta. Que eu não estou achando. E... Eles estão tão bons assim. Tem uns que estão quase acabando. Mas tem outros que estão de boas. Mas eles são muito grandes pra pôr no estojo. Então eu recomendo vocês a comprarem ou o Swing Cool. Ou se você tem espaço num estojo bem grande. Usar aqueles mesmo. Porque eles são muito bons. Então eu acho que eu vou deixar esses em casa. E vou tentar achar o Stabilo Swing Cool. Que eu não acho pra comprar. Se você souber em Balneário Camboriú, onde vende, deixa aqui nos comentários. Ok? Porque eles são mais fininhos. Pra quem não sabe, é tipo aquela ponta. Só que é um marca-texto fininho. Parece uma caneta. E agora vamos para os cadernos. Mas antes, eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Essas washtakes aqui, eu vou deixá-las em casa também, ó. Pra eu usar ano que vem na escola. Mas eu vou deixar em casa mesmo. Talvez eu leve uma ou duas no máximo pra escola. E agora vamos pros cadernos mesmo. Ó. Eu comprei três cadernos. Um de uma matéria. E dois de dez matérias cada uma, né. Vamos lá. Esse é o de uma matéria. Ele serve pra produção de texto. Achei uma gracinha da West Village. É da Tilibra, né. É, Tilibra. Muito fofo. Esse eu acho que já tinha ano passado. Essa capa. Mas eu achei linda. Ó. Eu vou mostrar só um por dentro. Porque todos são da mesma coleção. Ó. É meio... É um rosinha, né. E... Daí tem o bolsinho. Adesivos muito fofos. Daí tem aqui as infos. Que eu ainda não coloquei. E a folhinha normal. Eu gosto de folha normal. Porque eu decoro bastante. Boto adesivo e tal. E é isto. Esse é o de uma matéria. Mas ele tem... É. Ele tem 80 folhas. Sendo que geralmente uma matéria tem 96. Esses outros vão ser... Eu acho que eu vou dividir entre humanas e exatas. Mas eu ainda tô pensando que eu vou fazer. Porque essa coleção, como ela é menor, ela tem menos folhas. Tchanam! Olha que lindo. Ele é o da... É da mesma coleção. É Sorro. Não, essa não é West Village. Essa é Sorro. Mas é o mesmo estilinho daquela lá. É da Tilibra também, ó. Tá escrito Great Ideas Start Here. E ele é lindo. Ele é um rosinha pastel, né. Que nem o tema do meu material. Ele não é igual por dentro. Eu achei que era. Ó, aqui é a pastinha assim. Os adesivos são parecidos, né. Ó. Daí as informações são iguais e as folhas também são simples e igual. E o outro, o último caderno, é da mesma coleção da Sorro. E é este. Tá escrito Make It Happen. Muito fofinho, verde água. E dentro é a mesma coisa. Então eu não vou mostrar. Mas, ó. É da Sorro. Da Tilibra. E achei muito fofo. Só que, ó. Enquanto um caderno de 10 matérias tem 200 folhas, geralmente. Esse tem 160. Por isso que eu comprei dois. Pra dividir as matérias. Ok? E esses são os cadernos. Eu acho que esses vão estar bons. Acho que eu não vou precisar de mais. É porque a minha escola não faz mais lista a partir do sexto. E quase esqueci de falar. Eu vou ir pro oitavo ano ano que vem. Eu tenho 13 anos. E eu passei direto. É porque você sempre pergunta essas coisas. E eu tô indo pro... Era pra ir pro nono. Só que eu fiquei dois... Não. Eu fiquei... É. Dois anos no pré. Por causa que a minha mãe achou melhor e tal. Enfim. E pra finalizar, algumas canetinhas. Na verdade, eu não vou usá-las muito como canetinhas. Vou usar mais como tipo de marcador, assim, pra fazer título. É. Essas aqui, a minha mãe... Eu também não comprei no vídeo do pré-material escolar. A minha mãe comprou no final do ano. Porque ela achou fofinho. Que são essas aqui, pastéis. Super a ver com o meu material. São de uma marca que eu nunca tinha visto. Não. Ah, tá. Elas são da Compactor. Na verdade, eu já tinha visto essa marca. Só a coleção que eu não tinha visto. Que é New Pen. Nel Pen. Sei lá. E, ó. Tem a laranja. Ah, pode me alcançar aqui, queridinha. É rosa. É. Tem a laranja, roxa, rosa, verde-água, azul e amarelo. E também, elas têm uma ponta durinha. Então, pra fazer título, é bom. Também tem essas aqui. Da BRW. Que a minha mãe também comprou no final do ano. Então, eu nem usei. Usei só um pouquinho. É... Elas falam que é um marcador metalizado. Mas eu não vou usar, né? Como marcador de texto, ó. A ponta é assim. Vou usar pro mesmo esquema das outras. E tinha uma prata também. Isso aqui, minha mãe furtou de mim. E é isso. Vai sair aquele vídeo que vocês pediram do meu boletim. Então, fica de olho no canal. Talvez já tenha saído. Não. Vai sair depois desse. Então, fica ligado. Deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder novidades. Ativa a notificação. Pra ter certeza que o YouTube vai te mandar os vídeos e tal. Fica de olho nos stories do YouTube que eu tô postando aqui também agora. E vocês tão gostando. Tem bastante gente assistindo. É isso. Um beijão. Tchau. Amo vocês. E não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. É... Tudo maluáltimo. Menos o meu Twitter que é maluáltimo1. Tchau. 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 Obrigado.